E se a gente pegar ele, você quer ver os meus caras? Nossa! Nossa! Olha esse morrer aqui. É o morrer do meu. 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 É a última vez. Olha o meu carro. O carro vem se pulando a vela. E aquele de baixo? Avalanço. O que é esse de baixo? O chaco? Caralho, você tem que chegar da baixa? Fica muito forte. Fica muito forte, né? Fica muito forte, né? Fica forte, né? Fica forte, né? Abre o tempo aqui. Fica forte, né? Fica forte. Olha o yoga ali.